Criar toda uma insegurança. Agora, se você quer tranquilidade, se você quer realmente que a sua vida tenha segurança, invista em imóvel. Imóvel já é diferente, é uma situação diferente. A aquisição de um imóvel, ela representa para a maioria das pessoas um dos investimentos mais significativos em suas vidas, tá? Seja para moradia ou investimento, como a gente falava aqui. A compra de uma propriedade envolve aí uma série de expectativas e cuidados, sendo essencial que o imóvel esteja em conformidade com as condições contratadas e também as normas legais vigentes, tá? Não é só a relação com o corretor, tem também aspectos legais que você tem que ver também no momento da compra. No entanto, é comum que após a entrega do imóvel, o comprador se depare com vícios construtivos, sejam eles aparentes ou ocultos. Esse é que é o terrível, né? Só vai aparecer quando você estiver dentro dele. Olha, estamos recebendo hoje aqui no estúdio o advogado especialista em direito imobiliário, o Antônio Oliveira Lima Neto. Doutor Antônio, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Quer dizer que tem vícios ocultos? Agora me assustei. Não é terror, né? Mas é coisa de construção. Muito bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Infelizmente, não é incomum aparecer vícios no imóvel. Existem aqueles vícios que, assim que você recebe as chaves, que entram no imóvel, você já detecta, como, por exemplo, uma janela trincada, uma parede com uma pequena rachadura. Esses são chamados vícios aparentes. Mas também existem aqueles vícios ocultos, que vão se apresentar durante a utilização do imóvel. Você entra, no primeiro momento você não vê nenhum problema, mas daqui a pouco começa a detectar um mofo na parede, vai investigar e vê que um cano está rachado, por exemplo. Então, é aquele tipo de vício que você descobre durante a utilização do imóvel, mas que também ele é diferente do desgaste natural, que é a tinta da parede ir se desgastando com o tempo. Ou seja, é um vício de natureza interna do imóvel, que ele não está ali presente, para você conseguir visualizar, mas que pode prejudicar a utilização do imóvel e até mesmo desvalorizar o bem. E quando a gente identificar esse tipo de problema, esse vício oculto do caso, o que é que o consumidor, o que é que o morador deve fazer? Em ambos os dois casos, a primeira medida a ser adotada deve ser notificar a construtora. Normalmente, as grandes construtoras já têm um setor específico para receber esse tipo de notificação. Então, o conselho é registrar, fazer vídeos, fotos e levar isso formalmente à construtora, por escrito, sempre guardar uma cópia daquela comunicação oficial. As construtoras têm um prazo de garantia legal. Sempre tentar, sempre tentar não, priorizar essa comunicação à construtora a partir de 90 dias do momento do conhecimento. Então, a partir do momento que você recebeu as chaves, o indicado já é contratar um perito para ele ir avaliar aquele imóvel, para analisar se o imóvel está em conformidade com o que foi prometido. E caso, durante a utilização, apareça algum vício oculto, venha se mostrar, também pode ser contratado um perito para avaliar aquele vício e apresentar tudo isso à construtora, que deverá tomar as medidas necessárias para reparar aquele vício. É, os problemas de hidráulica, né? São coisas realmente assustadoras, né? Às vezes, imóvel novo e, de repente, o apartamento de baixo, justamente no banheiro, você percebe lá essa infiltração, esse problema de um modo geral. E o tempo, o prazo, é fundamental, para não parecer que foi você, consumidor, que provocou esse dano. Então, você tem que mobilizar o quanto antes a construtora, como falou aqui o especialista, ele já tem um setor, Tiago, para fazer esse tipo de avaliação. Quase sempre se resolve de forma administrativa, né? Ou tem casos que é fundamental judicializar? É, a melhor opção é sempre tentar resolver de forma amigável, administrativa, até por uma questão de economia, para ambas as partes. Mas, claro, existem aqueles casos que a construtora vai identificar com o setor dela que o problema não se trata de um vício, e sim de dar uma má utilização ou um desgaste natural. E aí, cabe ao consumidor, que se sente prejudicado, buscar os seus direitos judicialmente. Agora, doutor, o senhor falou de um perito. Esse perito seria o quê? Uma pessoa especializada em fazer esse tipo de trabalho? Pode ser, tipo, um encanador, um pedreiro, alguém... E valeria, no caso, o que ele colocasse lá no papel? Sim, se ele fizer um laudo técnico com responsabilidade sobre esse laudo, valeria. Hoje em dia, nós temos muitos engenheiros que fazem esses laudos de avaliação técnica, porque eles têm um conhecimento maior, até mesmo do material. Eles vão pegar o memorial descritivo da obra, vão ver o material que era para ter sido colocado naquele local e conseguem verificar se realmente foi o material utilizado pelos construtores. Agora, tem situações, às vezes, que o acabamento, o piso, você entra empolgado ali, às vezes vai com a família para ver o imóvel, anda tudo, vê o local, vai para a janela, né? Foi vendido ali que você viu o mar, aí você vê o mar, fica empolgado. Mas depois você vai convivendo no imóvel e você vai vendo que o piso, o azulejo da parede, no final ali, o acabamento, ele fica fora de esquadro, né? Parece que foi feito ali de última hora. Isso pode entrar também dentro dessa reclamação? Olha, essa situação, ela se apresenta um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque é um problema que foge do comum. Uma pessoa que não tem um conhecimento técnico para isso, muitas vezes, não vai conseguir perceber de imediato que aquele piso está desnivelado. Todavia, se ela contrata um perito, muitas vezes, o perito, o engenheiro, ele já vai ter o equipamento para ver o nivelamento do piso e consegue identificar. Caso não haja essa contratação e durante a utilização do imóvel perceba-se esse vício, a partir do momento que foi percebido o problema, comunica-se à construtora, aguarda-se a resposta da construtora. Caso ela não responda ou se negue, o aconselhamento é buscar um advogado para que se busque o auxílio judicial nesses casos. Agora, o morador entrou na casa, está ali morando e tem algum prazo, assim, para ele tentar, de repente, identificar esse vício oculto, que esteja coberto, então, pela legislação, que ele possa realmente recorrer para que esse problema seja resolvido, então? Sim, sim. O que é que acontece? O prazo para a comunicação para a construtora é de 90 dias. Isso, quando ele descobriu o problema, né? A partir do momento que ele descobriu o problema dos casos de vício oculto. Para buscar o poder judiciário, no meio do ano passado, o STJ teve uma mudança de entendimento e, a partir de então, passou-se a adotar o prazo de 10 anos para buscar o auxílio do poder judiciário nesses casos. Então, 10 anos a partir do conhecimento do fato do vício oculto. Meu Deus do céu, né? Tem que ter cuidado, porque, obviamente, tenta ver logo. Isso só vale para imóvel novo, só para a frente finalizar? Ou alguém que compra também o imóvel usado tem condições de buscar seus direitos também, em relação à pessoa que repassou esse imóvel para mim? É, nesse caso, a gente muda um pouco de perspectiva, porque sai da relação de consumo, onde, de um lado, temos uma empresa especializada em construção e, de outro lado, temos um consumidor e a gente passa para uma relação entre particulares. Nessa relação entre particulares, o que é que acontece? Essa relação vai ser regida pelo contrato feito entre o comprador e o vendedor. Então, teríamos que analisar o contrato para ver o que é que foi abrangido no pacto de vontade entre as partes para analisar se a responsabilização desse problema seria do vendedor ou se, no momento da compra e venda, foi informado ao comprador que o imóvel tinha esse problema e o comprador aceitou o imóvel daquele jeito. E aí, nesse caso, dele aceitar o imóvel daquele jeito, ele não poderia ingressar com ação contra o vendedor. Importante, então, ter o auxílio de um advogado, para que possa analisar direitinho esse contrato, porque, às vezes, a olho do olho, a gente não consegue nem entender o que é que tem do contrato. Exato. O auxílio jurídico, nesses casos, é muito importante. Até como a gente conversou aqui, os imóveis são muito caros, são bens de alto valor, não é um investimento simples. Muitas vezes, por meio de financiamento imobiliário, que você vai passar 30, 35 anos pagando aquele bem, então, existem problemas que vão aparecer no imóvel que não serão de sua responsabilidade. Então, a melhor forma de resolver isso seria buscar a quem de direito para reparar esses danos. Pois é. Você que sonha, né, e tem o seu imóvel, é um sonho de todo mundo, né, o déficit imobiliário no Brasil é muito grande, né, muito alto, classe média trabalha para ter ali, quem casa quer casa, né, minha mãe dizia muito isso. Então, é fundamental, né, você verificar que o seu sonho esteja realmente dentro do direito, dentro do que diz a legalidade, para não se tornar um pesadelo. O trocadilho já vem até pronto, mas tem que ter cuidado, né, Tiago? Para o sonho não virar um pesadelo, né? Não virar um pesadelo. Exatamente. A gente quer agradecer aqui a presença do especialista em direito imobiliário, Antônio Oliveira Lima Neto, agradecê-lo. Qualquer dúvida sobre a área de imóveis vai estar aqui presente. Até a próxima. Obrigado. Vamos para um rápido...